Gente, só não ligam para o meu esmalte, porque ele tá todo descascado, que eu fui na praia e a água salgada tirou ele e eu não tive como eu refazer antes de gravar esse vídeo. Opsi! Oi, gente! Aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é inscrito, se inscreva. Bom, gente, no vídeo de hoje vai ser num lugar bem diferente. Eu tô num quick check e eu vim tomar café da manhã aqui e aproveitei e passei do lado do Walmart, porque o Walmart é aqui do lado. E eu fui lá no Walmart pra pegar a minha encomenda, porque eu comprei online esse daqui no site do Walmart. E aqui nos Estados Unidos tem uma opção que você pode recolher o seu produto numa loja, na loja mais perto da sua casa. E sai bem mais em conta do que entregarem na sua casa, porque você não paga o frete, o frete sai de graça. Então você só tem que ir até a loja mais próxima e retirar. Eu não sei se é em todos os Walmart ou só aqui nos Estados Unidos. Mas enfim, é isso. E agora eu vou fazer um unboxing disso daqui pra vocês, porque é uma coisa muito especial e eu quero muito que vocês vejam junto comigo. E é isso aí. Veio com um monte de plástico de proteção. E ela veio um pouco amassada do mesmo jeito. A caixa dela veio um pouco amassada do mesmo jeito. Mas não faz mal. E aqui nós temos a... Gabi Gabi com o garfinho! A caixa dela veio um pouco danificada. Eu não gosto quando a caixa vem danificada, porque eu gosto de guardar a caixa. Veio danificada a parte de baixo aqui, mesmo com as proteções. Mas enfim, ela é um item exclusivo do Walmart. Por isso que eu comprei. Tem a Gabi Gabi só, tipo, só a Gabi Gabi. Mas a Gabi Gabi com o garfinho só tem no Walmart. Então, por isso que eu comprei lá. E é isso. Vamos abrir! Ela é como... É uma coisa exclusiva do Walmart. Ela é a Gabi Gabi especial da coleção. Mas a coleção do Toy Story 4 são esses daqui. E aí tem ela separado e o garfinho separado também. Fork. Aí tem todos esses personagens. E eu sei que tem... Ah, não. Eu ia falar. Eu sei que tem a... Ah, essa daqui. Tem ela com a policial. Eu pensei que era exclusiva, mas não é não. A proteção dela é aquela que trava. Não é só colocada. E a base dela é lisa, normal. O pezinho dela veio com o negocinho. Por favor. Ai, meu Deus. E essa é a Gabi Gabi com o Fork. Ele é muito fofo. Os dois, né? Eles são muito fofos. E eu gosto muito do detalhe do garfinho. Porque veio com o arco-íris aqui no pezinho. Será que veio escrito Bonnie? Meu Deus. Vem escrito Bonnie embaixo do garfinho. Não sei se vai dar pra ver. Não vai focar. É muito pequenininho. Mas tá escrito Bonnie. Gente, olha esse detalhe. Eu acho que esse detalhe superou todos os detalhes da Funko. Porque embaixo do pezinho, do garfinho, vem escrito tipo... Que toque. Aí aqui tem o arco-íris. Que também não vai estar... Por que não tá focando? Meu Deus. Essa câmera tá muito ruim. Aí o garfinho normal. A Gabi Gabi também. Na versão dela é bem normal. O lacinho do cabelo dela. Aqui a gente tem o peixinho lá da roupinha dela. E a cordinha que puxa. Tem desenhado. E o bracinho do Fork aqui, ó. Abraçando ela. É o bracinho do Fork. Que vem daqui, ó. Ó lá, tá vendo? Ele meio que abraçou ela. Ó, gente. Quantos detalhes. Muito fofo. E eu estava muito louca por uma Gabi Gabi. Porque assim, eu fui na loja da Disney. Atrás de produtos da Gabi Gabi. E não tem um produto sequer da Gabi Gabi. Tipo, tem uma caixa. Uma caixa que vem todos os personagens. Aí tem ela lá. E tem ela de pelúcia. Mas é tipo, desse tamanhinho assim. É menor. É do tamanho da Funko assim. Mas ela tem um pezão. E a cara dela é muito feia. Tipo, não é bonito. E aí eu falei, poxa, eu quero alguma coisa da Gabi Gabi. E eu fui procurar blusa dela. Eu queria a boneca em si, mas não tinha. Eles não fizeram produtos da Gabi Gabi. E eu não sei porquê. E aí eu entrei, tipo, procurando Funko Pop. E aí tinha tanto ela com o garfinho e sem garfinho. Aí eu preferi ela com o garfinho. Porque os dois foram meus personagens preferidos. Do Toy Story 4. E é isso. Essa é a minha Gabi Gabi. É o Fork. Eu ia falar Andy Fork. Mas enfim. Vocês entenderam. A Gabi Gabi e o garfinho. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. O vídeo foi esse. Foi bem rapidinho. Foi só pra eu mostrar a Gabi Gabi pra vocês. Que ela é muito fofa. E mais uma Funko pra minha coleção. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se é novo, se inscreve aqui no canal. Pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que eu tô fazendo VEDA. É vídeo todos os dias. E se esse é o primeiro vídeo do VEDA que você tá vendo. Aqui embaixo na descrição tem o link da playlist pra vocês conferirem todos os vídeos do VEDA de 2019 pra vocês. E é isso aí. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto